Gente, hoje foi o dia de comprar esse bicho aqui, olha Aquecedor Isso aqui tá me dando dor de cabeça É foda Eu tava tomando banho de água fria Torando caneco Congelando meu caneco Com água fria É isso aqui que faz esquentar lá em casa agora Aí eu comprei isso aqui Esse bicho aqui foi mil E novecentos pontos Aí tem as mangueiras ali Se eu sei que essa brincadeirinha de hoje Deu isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês Cadê? Valor total A URU Olha A brincadeirinha que deu hoje aqui, olha Deu isso aqui tudinho E hoje é dia de a gente fazer comprinhas, né? Sim Fazer as compras do... Que tava faltando fruta Tá faltando fruta, verdura, carne Porque se a gente fosse comprar naquele dia Foi onde tem que cobrou? Extra Lá no extra Ia dar o oi do caneco mesmo Ficou faltando essas coisas E ainda deu mais de mil reais, não foi? Oxe, tu é doido aí Quem aguenta um negócio desse? Aí vamos embora comprar, né? Olha as coisinhas dele, olha A gente tem Coca-Cola Essa Coca-Cola é muito boa mesmo Pra morar com Coca-Cola zero aqui, ó Sem açúcar É melhor do que a outra que tem aqui negócio Assim, uma faixinha preta aqui em cima Tá ligado? Quando vocês se comprem Compre dessa aqui Que é a melhor que tem com a casada O bicheirinho do quarto da agência, né? E um tapete do banheiro Tá precisando Tá bichinho, tá tão feio Aqui finalizou as compreendioses Olha Já a gente vai ver quanto é que deu aqui, viu? Situação Ó Soltem Mamãe, papai Mamãe, papai Olha, gente O total de uso aqui deu 38 8 Essa cozinha aqui Gente, eu mandei vocês tocar pra arrumar Mas não deu nem pra arrumar, véi Porque fica muito espaço Ainda sobra espaço Pra lotar essa geladeira também Vocês tem noção que já é a segunda-feira É a segunda E essa geladeira ainda não encheu, véi Por quê? Isso é comida E por que tu não vai sozinha? Ela tem medo de ir sozinha Tu não consegue sozinha, né, Rosto? Morro, vem Pra comer Mas tá dando cria os negócios aqui, ó A patroa deu uns negócios Boto feio uns negócios aqui Boto macaxeira, batata Ali em cima tá o frango E... Aí, ó Ficou organizaduzinho, pô Tá ligado? O que é? Patrocínio Deus Deus Que Deus me dera O papai Isso abençoa Ô, gente Essa geladeira aqui Não fica Aquele gelo aqui, não Agora já tá pedrado ali já, é Já tá pedrado, olha Olha Aqui, ó Tá? Amanhã Eu vou dar início Ao meu escritóriozinho provisório, né Vou botar a bancada aqui Porque eu tenho que colocar Que eu vou voltar a operar, né E mostrar umas entradas pra vocês Enquanto isso, a gente tá aqui, olha Trabalhando Aqui O momento trabalhando Pra pagar aqui, né A feirinha Que tá saindo caro Gente, a gente já voltou Fazer as análises aqui Aí, eu e ela Fiz uma análise aqui Pra sábado também Um agora aqui E amanhã o bicho vai pegar Eu vou fazer várias análises Amanhã cedinho Pra os jogos dessa semana A gente é fó Taca aqui Taca Bateu ou não bateu? Bateu Cadê? É Cadê? Mais de dois votos Cinco A gente é fó Escucha as palavras de as bruxas Os secretos escondidos Na noite Os antigos dioses Invocamos agora La